A Copemaca foi fundada em 1960, outubro de 1960, e cerca de 25 produtores se reuniram para fazer uma espécie de grupo de compras. Hoje a nossa cooperativa conta com mais de 100 colaboradores e hoje a responsabilidade nossa é em preparar esses cafés. A nossa expertise é de exportar esse café para os países consumidores. Essas empresas, elas nos terceirizam esse serviço e o nosso desafio é cada vez mais fazer esse trabalho de melhor qualidade, com custo menor, porque nós precisamos exatamente voltar com esse resultado para o bem não só dos associados, mas de todos que trabalham aqui. Então, o que nós entregamos ao associado é exatamente isso. É uma possibilidade de uma comercialização melhor, a entrega de produtos e serviços por um preço justo. E o nosso futuro, eu tenho certeza que é muito promissor. Hoje nós temos esse potencial de crescimento, mas sempre pautado nos valores cooperativistas, sempre pautado na qualidade e nessa relação de ganha-ganha. Esse é o espírito do cooperativismo e isso é o que nos norteia. E o nosso futuro, eu tenho certeza que é muito bom.